Eu jurei que nunca mais Não queria encontrar você de novo Nem ouvir a sua voz Tentando te esquecer, virei o jogo Eu jurei que nunca mais Iria te ligar de madrugada Resolvi pensar em mim Vai ser agora ou nunca Tudo ou nada Se eu te encontrar por aí Não sei se vou resistir Porque eu ainda te amo Amor que fica, que dói Ninguém no mundo destrói Essa saudade me mata Queria tanto te ver E não me arrepender Voltar de novo ao começo Já tô me vendo chorar Se pra você eu voltar Pois essa história eu conheço Mulher bonita da porra Sou Você é o mestre E paixão Eu jurei que nunca mais Iria te ligar De madrugada Resolvi pensar em mim Vai ser agora ou nunca Tudo ou nada Se eu te encontrar por aí Não sei se vou resistir Porque eu ainda te amo Amor que fica e que dói Ninguém no mundo destrói Essa saudade me mata Queria tanto te ver E não me arrepender Voltar de novo ao começo Já tô me vendo chorar Se pra você eu voltar Pois essa história eu conheço Já tô me vendo chorar Se pra você eu voltar Pois essa história eu conheço Eu conheço Canta demais Você que me ensinou Eu jurei que nunca mais Eita! Eu já tô me vendo Eu já tô me vendo